Vem brincar comigo, vem. Alexandre Maria. Ela tá meio gripadinha, né, cara? Caramba. Ela tá meio de cama e tal. Eu fui lá e fui lavar a louça pra ela, né? Quê? Você lavou a louça pra ela? Sim. It's over. Tá tudo bem, mano? Ah, não, tá de boa, pô. Tá de boa, tá tranquilo? Então, né? Aí eu fui lá, né? Aí eu falei, cara, vou aproveitar aqui e fazer um almocinho pra ela, né, mano? Quê? Você fez almoço pra ela? Sim, mano. Qual o problema? It's over. Cara, tá precisando de ajuda, alguma coisa? Quer um copo de água, velho? Ah, de boa. De boa? Enfim. Aí eu vi que tava sem carne, né, cara? Aí eu fui no mercado comprar, né? Fui comprar um patinho. Brutal. Aí ele faz... Aí ele faz dois. Olha isso. Aí! It's over, brutal, gincel, mil, enxed, mullet, mogado. Se você não sabe de onde tudo isso surgiu, surgiu do mesmo lugar onde vem cringe, não tanco, beta, norme, as mais variáveis expressões esquisitas aí que a gente sempre vê pela internet, né? Que elas, inclusive, aí sempre existiram, as pessoas sempre falaram, né? Mas as mais usadas aí sempre dependem do hype do momento. E agora? Qual que é o hype do momento? É a crença de que a atratividade física e a postura são os fatores cruciais pro sucesso romântico e social. Que homens que não atendem aos padrões estéticos e sociais ideais estão condenados a uma vida de fracasso e rejeição. Que diferente dos homens honrados que praticavam no ofep, os migtols que seguiam o próprio caminho e os sigmas que não se encaixavam e os headpills que acusam injustiças, pra esses novos jovens não existe mais salvação. Se você não tem a confiança de um alfa dominante, um hunter eyes, um six pack, um positivo canto e o tilt, um hunter eyes e uma downline definida, it's over pra você, patrão. Como no relato desse cara aqui, ó, se liga. Simplesmente brutal. No primeiro dia de curso, dialoguei com uma 5 barra 10. Olha, ó, já começa mal. E estava me saindo bem, mesmo que eu não conseguisse olhar diretamente pra ela. Até que do nada chegou um giga shad. Sim, amigos, ele era mais alto que eu e logo se impôs dominante no local com seus ombros largos, six pack, hunter eyes e o gorilla hands. Ela nem disfarçou e começou a conversar olhando diretamente pra ele. Qual a chance tinha eu, um mullet de 1,64? Me recolhi a minha insignificância e cheguei a cogitar que tá do ambiente enquanto ele dominava todo o local. Me senti tão humilhado que desisti do curso, caralho, né? Ô, mano, tá de sacanagem. É, amigos, it's over pra mim, velho. Mano. Ai, ai, ai. Ele não falou a idade dele, né? Só falou a altura, né? Mano, provavelmente esse cara aí deve ter... Deve ser adolescente, cara. Deve ser... Se não for adolescente, é um jovem adulto. Saiu da adolescência agora. Não sabe de merda. Não sabe nem limpar a própria bunda direito, provavelmente. E aí fica com essa merda. Qual é, mané? Ai, cara, olha. Vou te contar. Tem cada coisa que eu não entendo nos dias de hoje. Que, mano... Ai, ai. Escreve, cara. Como que um cara desse vai conseguir pegar uma mulher, velho? Olha, como que um cara desse vai conseguir fazer amigo fora da internet, cara? Imagina ele trocando ideia na vida real com um parceiro sobre isso aqui, velho. Pois é. E a mina lá, mano, deu certo? É, pô. Que é lá que você chegou. Ah, mano, eu até pensei em enxergar, cara. Mas eu lembrei que eu sou um calvo sem shape de minor. Com diverse hands. Negativo e canto e o tilt. Prey, Iris e Edge Online pra fora. Eu não entendi nada. Mas deu certo ou não? Ah, cara, que eu sou um autêntico outro céu, sabe, mano? Nem Mewing, nem Bone Shame ou qualquer outra tentativa de Luxemaxing vai salvar a minha face e céu desse completo fracasso, cara. Você é videogame? Mas que coisa... Ah, mano, é brutal, velho. Ela só quer... Esse sou eu, mano. Esse sou eu perguntando. Não, não, tá. Mas que jogo é esse, tá ligado? Mano, fala normal, mano. Pô, não deu certo, cara. Eu cheguei nela e ela não quis. Acabou. Tem que falar, não, porque eu não sei o que. Pô, meu, não sei nem repetir o que ele falou aqui, mano. Que merda é essa? Um giga-shed com confiança de alto absoluto. 1.90 de altura com Hunter Eyes, Hague Mog, Six Pack e a testosterona nas alturas, cara. E como que eu fico, cara? Eu fico aqui mogado, cara. Lembrando das vezes em que eu fui Shadow Ban da vida real. It's over pra mim, guys. Mas você chegou na mina ou não? Olha só, Kotaka, vamos ver se é It's over aqui pra gente. Vamos saber se você é It's over ou não. Menos de 1,80m? It's over pra mim. 10 pontos pra mim, já. Sem shape? It's over, cara. 20 pontos. Calvo? It's over. Tô com 30 pontos. Tô de boa. 30 pontos. Com 20. Gordura corporal acima de 10%? It's over pra mim, rapaziada. É, no meu caso, eu só perco no final. Eu tenho mais de 10% de gordura corporal. Eu tenho, se eu não me engano... Putz, eu vou usar a base de quando eu tava malhando há uns 3 meses atrás. 21%, se eu não me engano, de gordura corporal. E ainda tinha que diminuir um pouquinho mais, tá ligado? Pelo menos pra 15. No mínimo, pra ficar legal. Mas eu não acho que eu tô ruim não, cara. Eu tenho mais de 1,80m. Eu tenho 1,83m no caso. Ainda mais ou menos, mas muito pouquinho mesmo de shape. Só um pouquinho. Ai, que delícia! Tá ligado? Porque eu parei de fazer musculação. Mas só um pouquinho. Só tenho um pouquinho de músculo. Pouca coisa mesmo, tá ligado? A barriga é o que me mata. Putz, mano. E essa parte aí me quebra. Petal Spirit. Definida? Acho que é it's over, rapaziada. 40 pontos. Uco, no céu. Voz de normal fina. Aí não. Aí eu coloquei. Aí deu boa. Aí deu boa. Mãos pequenas. Pra mim é pequena. A minha é pequena. It's over pra mim. Barba falhada, não. Minha barba falhada. Sem alfavoz? Eu tenho alfavoz. Então aí, ó. Fiz, ó. Fiz 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 pontos. Não sou tão betinho assim, não, né, cara? Pô, mas tu não percebe como é doido que o padrão de beleza exigido por esses caras aqui são maiores até do que de algumas mulheres, cara. Porque, pô, é quase como uma autodepreciação ou uma afetiva. Eu só me acho tão feio porque tem homem. Gostoso demais. É quase que isso, tá ligado? Olha isso aqui. Aí você, um betinho, está andando na rua com a sua honradinha quando se depara com esse cara. 1,98. Leon Kennedy Hares. Textos 5 mil. Siberian Target Hands. Hunter Eyes. Ogros Fit. 50 de braço. Gorilla Chesh. Positivo e canta o tilt. Greek Statue Nose. Nossa, nariz de estátua grega. Gods de online. It's over. Porra, bicho. Mas aí é foda. Porque se eu me deparar com um cara desse, até eu fico balançado, né, velho? É mais fácil it's over pra Bruna do que pra mim, né, cara? Porque, pô, assim fica difícil também. Porque se eu for deixar de sair de casa com a Bruna com medo de achar alguém mais atraente do que eu, eu não saio mais de casa, né, cara? Se bem que eu realmente não saio, né? Será que é por isso que ela está comigo até agora? It's over, Francisco. Eu chamei de Francisco. It's over. It's over. Porque, cara, pra galera, it's over, cara. Qualquer proximidade de outro homem com uma mulher comprometida é it's over pro marido, cara. Sem exceção, cara. Por exemplo, postaram essa foto aqui, ó. Do Messi. Tem o Messi aqui. Tem o Suárez. Tem a esposa do Messi aqui também. E a mão da esposa do Messi... Tá encostando na mão do Suárez. E o que que comentaram? It's over pro Messi. Não, mas pra essa rapaziada aqui também não precisa de muito aí pro seu relacionamento tá brutal, cara. Porque olha o nível de exigência que tá rapaziada aqui também, ó. Isso aqui é sobre a mulher dos outros. Dos outros. É. Pesa menos de 60 quilos. Tem 1,60 de altura. Cintura fina. Dentes brancos e alinhados. Pé tamanho 35. Mãos de princesa. Submissa. Sem piercing. Sem tatuagem. Pele bem hidratada e sem rugas. Não fuma e nem bebe bebidas alcoólicas. Não tenhas namorado. Gosta de assistir animes, filmes e séries. Não sai pra festas. Não tem melhor amigo. Se sua namorada não é assim, amigo. It's over pro Messi. Animes, filmes e séries. Não sai pra festas. Não tem melhor amigo. Se sua namorada não é assim, amigo. It's over pro Messi. Mas eu posso falar que no meu caso não é It's Over. Eu posso falar. Beleu? Mas não vou mostrar quais outros dados aqui. Com isso aqui dá pra entender. Os caras acharam que vão morrer virgem, né? Olha o nível de exigência, véi. Porra, véi. Alfa absoluto com six-pack positivo canto e o titchman and rising de aline definido. É pra conseguir um negócio desse aqui também, né, cara? E olha lá. E olha lá, né, cara? E olha lá. Nem ia ser difícil, véi. Porque não basta ser apresentável bonito. Parece que tem que ter uma imagem específica. Um rosto específico. Nem isso aqui explica bem. Olha isso aqui. Medo dele. Ó. Giga shed comedor e beta provedor. Seu papel sexual e social está pré-definido com base no seu rosto. Foi feito uma pesquisa. Não sei não tirar a pesquisa. Foi feita uma pesquisa com essa imagem. E 100% das mulheres escolheram o primeiro para sexo casual. O comedor. Em contrapartida, 100% das mulheres escolheram o segundo para relacionamento a longo prazo. O provedor. Se identifica com a segunda imagem? Se contente ao fracasso de sustentar mulher e filhos. O fracasso. Fracasso. O fracasso de sustentar mulher e filhos. É curioso. Eu prefiro ser um fracassado, então. Continuar sustentando minha mulher e meu filho. Fracasso, né? Como a mentalidade meta, né? Muda rápido, né, cara? Porque o conceito de macho alfa, ele meio que deu uma alterada, cara. Em 2020, cara, na época do Peek Blinders, macho alfa e tal, o grande lance era ser o provedor, né, cara? Então tem uma imagem bem famosa de 2020 aqui que mostra que, ó, isso aqui é masculino. O cara com a família. E isso não. O Dumb Zero. O Dumb Zero. Que é basicamente o que a galera chama hoje de Shed, né, cara? E basicamente hoje é o contrário, tá ligado? Caraca, meu Deus do papel, mano. Olha esse texto aqui que a gente tem de 2020. Um texto de 2020 sobre macho alfa. Ser alfa não é o que o mundo, as mídias e a televisão tentam mostrar como sendo normal. Um homem rodeado de mulheres, o dito tal pegador. O verdadeiro alfa é aquele que sabe seu papel na sociedade, que ama sua esposa e cuida dela. Não troca o verdadeiro significado de alfa para ser um moleque, que troca valores e princípios por um prazer besta. Fácil? Talvez não. Principalmente se você domina suas vontades. E a gente foi disso aqui pra isso aqui, ó. Quando vocês vão perceber que somos escravo dos alfas? Como todos sabem, a sociedade moderna abomina os betas. Mas, graças a nós, estamos aqui hoje. Todos os bilionários do mundo são betas que tiveram que ser gênios para conseguir esconder isso. O Zuckerberg criou o Facebook só para suprir o vazio que ele sentia por ser beta e não tendo sido bonito. Com bons atléticos, com alta testosterona e postura dominante. Mas ainda assim, se o Henry Cavill estiver numa sala com o Mark e a esposa, o suspiro da esposa não será para a Mark. It's over. Caralho, velho. É triste. Cara, nesse caso aí do Henry Cavill, é muito provável que seja a It's Over aqui também. No caso pra Natália, né? Porque eu vou suspirar. Não, e é engraçado. Tudo que a gente viu aqui tem um forte tom de ironia, mas confundo de verdade, né, cara? É como ele se senta, mas de uma maneira meme pra se adaptar ao ambiente de internet, cara. Mas, cara, num todo, isso aqui me aparenta uma espécie de carência, velho. É uma importância exagerada com a aparência, cara. Não que seja supervalorizada, porque de fato é. A beleza é supervalorizada. Mas essa confiança absoluta, junto de todos esses atributos físicos, é algo tão específico e raro de acontecer que não deveria ser importante. Pô, eu não deveria me preocupar de ser trocado por um europeu de 1,80m, mãos grandes, maxilara, alinhado, hunter eyes, six-pack, canto e tilt, porque eu nem sei identificar um na rua. Então, porra, sem contar, cara, que os cheds, hoje em dia, estão com os dias contados. Se vocês duvidam, se liga só. It's over para os cheds. E aí, só vai acabando, velho. Acabou na raça humana. Robôs sexuais com órgão sexual artificial de 30cm ameaçam substituir homens nas relações íntimas. Caramba, cada vez ficam mais absurdos. Os avanços tecnológicos continuam a surpreender agora com a criação de robôs sexuais dotados de membro biônico de 30cm desenvolvidos pela Real Botox. Esses robôs são projetados para ser o homem ideal, capazes de cozinhar e recitar poemas e até dormir de conchinha. especialista em sexualidade compartilhou suas experiências com um desses robôs em seu canal do YouTube, destacando a capacidade dos robôs de manter uma conversa após a intimidade. Matt McMullen, gerente geral da Real Robotics, afirmou que os robôs possuem personalidades acostumáveis e garantiu que o pênis artificial supera qualquer vibrador em sensação, com tamanhos e cores variáveis. Olha só, um azul deve ser massa. Esses robôs que prometem ser companheiros perfeitos estão à venda na Europa por 35 mil euros e devem chegar à América, África e Ásia em 2025, custando 40 mil dólares. No entanto, o alto custo potencial de vício levanta questões sobre o impacto das relações humanas tradicionais. Em outras palavras, a humanidade vai entrar em extinção se isso acontecer em larga escala. Assim, isso se todas as mulheres forem vagabundas pra buscar prazer apenas, né? Mas fora isso... É verdade. Cad tem solução, velho. Mas enfim, rapaziada, por este vídeo é isso. Comente aqui embaixo se tight's over pra você ou não. Tamo junto, valeu. E se inscreve. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Michael Kirsten trazendo para nós aí um pouco da situação da nossa realidade. tá ligado? Sobre os machos, né? Mano, deixa eu dar o like aqui pra ele aqui, né? Ajudar aqui na... Aqui no canal do cara. E, mano... É assim, eu particularmente acho ridículo esses termos assim. Particularmente... Sei lá, parece que os caras estão querendo falar bonito só, mas ao mesmo tempo querendo mostrar o que não é muitas das vezes pra tentar impressionar, mas, cara, isso é tudo palhaçada. É tudo frescura. E... Essa parada de ah, não, eu quero ser o Gigasher, eu quero ser o Sim, eu não sei o que que pegador e tal. Mano, isso é uma coisa que eu particularmente nunca achei legal, tá ligado? Antes de conhecer minha esposa, eu nunca fui esse negócio de ah, você pegador e tal. É claro que quando eu era mais novo eu tinha essa cabeça, eu cresci num contexto, numa comunidade, inclusive, que a cultura era essa. Não, quanto mais mulher você pega, mais viril, mais homem você é, mais bem visto você é pelos outros homens também, outras pessoas e tal. eu cresci nesse contexto, só que no meu caso eu não conseguia fazer isso porque eu também não tinha beleza, não tinha uma boa aparência na época. É, eu era muito magro, raquístico mesmo, tá ligado? e realmente eu não consegui por esse fator, mas ainda bem que também eu não consegui porque senão teria crescido nesse esquema aí e eu não queria isso, tá ligado? Eu, depois que eu criei um pouquinho mais de cabeça e vi que isso daí não é o certo. Pra que que eu vou ficar pegando uma aqui, outra ali, aí de noite eu tô com uma, de manhã eu tô com outra, pra que isso, tá ligado? Isso não tem necessidade, se você tem esse pensamento tá errado, tá ligado? Não tem necessidade de você ter várias mulheres e você continuar um merda, tá ligado? infeliz, vazio e achar que tá abafando só porque tá pegando uma a cada dia diferente, tá ligado? Isso daí, mano, não constrói nada na tua vida, tá? A não ser problemas e dor de cabeça e enfim, quantos casais aí, casais não, quantas pessoas, melhor dizendo, principalmente mulheres que tem vários filhos de vários homens diferentes, isso também serve pra mulher, não só pra homem, tá ligado? Então, mano, é dor de cabeça além de possíveis doenças que você pode pegar, né, pra sua vida. Então assim, eu não me arrependo nem um pouco e nem tenho vergonha de falar que eu casei virgem com a minha esposa, a minha esposa também casou virgem comigo, tá ligado? Então, mano, é isso, é uma parada rara de se acontecer e de se ver hoje, né, mas a turminha aí adora, né, querer se aparecer, aí acaba tendo problemas aí desnecessários muitas das vezes, querendo mostrar e fica dando um ouvido pra esses malucos também, fica dando esses conselhos que às vezes, em alguns casos, é até válido pra você prestar atenção em quem você tá depositando a sua confiança ou em quem você vai iniciar, com quem você vai iniciar o seu relacionamento e até válido algumas partes, mas em outros momentos, ah não, você é beta se você não tem queixo quadrado, ah você é beta se você não tem barba bem feita, você é beta se você não tem 1,80m, pelo amor de Deus, isso daí eu já acho ridículo, pra caraca. Mas é isso, né, deixe nos comentários a opinião de vocês, o link desse vídeo dele vai estar na descrição. Até a próxima e valeu, valeu, Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito, amigos e família e família não se deixou cair